Olá pessoal, essa música é Desejo Antigo de Pedro Bento e Zé da Estrada Um grande sucesso dos anos 80 Quero uma rima simplesinha pra cantar Falando em coisas que deixei lá no sertão Quero um regato mansamente amarrolar Ver borboleta dirigente num botão De manhãzinha quando vem rompendo o dia No pé da serra brinca alegre o tangará E de repente tudo, tudo silencia Pra ouvir a melodia do maestro sabiá Deixa seu amor, seu sonho Já que não posso voltar Deixa seu amor, seu sonho Já que não posso voltar Quero uma casa humildezinha pra morar Eu rego da água pra matar a minha sede Quero uma sombra junto a um pé de manacá Aonde eu possa embalar a minha rede Uma cabocra para ser somente minha No seu jardim eu quero ser o beija-flor A tarde eu quero uma viola afinadinha Uma toave, uma rodinha Pra cantar com meu amor Deixa seu amor, seu sonho Já que não posso voltar Deixa seu amor, seu sonho Já que não posso voltar O sol desmaia lá nos braços do horizonte Pinta no peito uma pontinha de tristeza A lua nasce clareando atrás dos montes Eu me estacia contemplar tanta beleza Uma coruja que é triste lá distante E o coriângulo lhe responde com certeza Os pirilampos vão surgindo num instante São estrelas, são diamantes Enfeitando a natureza Deixa seu amor, seu sonho Já que não posso voltar Deixa seu amor, seu sonho Já que não posso voltar wür Necessão Deixa seu amor, seu sonho Porque tu você está Você quer que não posso voltar A verdade jes